Música Mari Palma é afastada da CNN Brasil por suspeita de coronavírus Com suspeita de ter contraído a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus Mari Palma foi afastada da CNN Brasil O namorado da jornalista, Filipe Siani, que divide com ela a apresentação da live CNN e também ficará em casa Mari sentiu sintomas da gripe na noite da última sexta-feira Após consulta com o médico, surgiu a suspeita da Covid-19 Siani não apresentou sintomas, mas foi afastada por conviver com ela A população desmoraliza o prefeito de Crateus, que tenta faturar com o coronavírus A população de Crateus desmoralizou o prefeito Marcelo Machado, que tentou faturar politicamente em cima do combate ao coronavírus Em uma jogada eleitoreira, ele foi até o mercado público e causou aglomeração A cena foi gravada por populares que acusaram o prefeito Marcelo Machado de ter sido um agente de contaminação As pessoas expulsaram o Marcelo do mercado público O Bispo de Quixadá pede que o médico devolva a ala do Hospital Jesus Maria e José O Bispo de Quixadá, Dom Ângelo, quer que o Dr. Ricardo Silveira, que alugou uma parte do Hospital Jesus Maria e José Devolva a ala porque o médico não paga o que foi de acordo Com a devolução, Dom Ângelo quer usar a ala para cuidar de pacientes com coronavírus A briga está na Justiça Mesmo Ricardo sendo a parte que não cumpre o acordo Ricardo nem ajuda nem deixa que os outros ajudem no combate da Covid-19 Sobe para 372 casos confirmados de coronavírus no Ceará Mortes permanecem em 5 De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, o Ceará registra na segunda-feira 372 casos confirmados de coronavírus, Covid-19 Além disso, o número de mortes pela doença permanece em 5 No Brasil, já são 4.579 confirmações Camilo Santana anuncia insensão de imposto para micro e pequenas empresas O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou no fim da tarde desta segunda-feira Novas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, Covid-19 Entre as medidas está a suspensão de pagamento de imposto de micro e pequenas empresas Pelos próximos 90 dias A iniciativa teve como objetivo dar apoio fiscal à economia local e alívio tributário ao patronato Faculdade cria plataforma de divulgação para micro e pequenas empresas Atento às mudanças da economia nesse período da crise do novo coronavírus, Covid-19 A faculdade CDL criou um hotsite para ajudar os pequenos negócios A plataforma serve como um mapa local das micro e pequenas empresas e de empreendedores individuais Para divulgar e contribuir com a cada um que precisa superar esse momento Baquite pede suspensão por 60 dias da cobrança de empréstimos consignados O deputado estadual, Osmar Baquite, usou as redes sociais para informar que pediu a suspensão por 60 dias da cobrança dos empréstimos consignados Descontados em folha dos servidores e servidoras públicas do Estado A Câmara vai analisar reduzir salários de vereadores para o dinheiro ser usado na saúde Proposta do vereador Julier Nicena Foi enviado à presidência da Câmara de Fortaleza O vereador Julier Nicena encaminhou na última sexta-feira um ofício ao presidente da Câmara Municipal de Fortaleza com medidas de providências para o enfrentamento ao coronavírus Covid-19 a nível municipal O Informativo Regional fica por aqui Voltamos na próxima edição